Neste episódio, teremos previsões que Elon Musk fez para 10, 20 ou 30 anos à frente. E entre os assuntos que ele abordou estão robôs humanoide da Tesla, upload da mente humana para uma máquina, carros 100% autônomos, naves Starship levando humanos à Marte, qual a intenção da Neuralink com os seus chips cerebrais e também como salvar o planeta Terra com energia renovável. Estes são alguns dos assuntos que Elon Musk abordou sobre o futuro tecnológico em uma recente entrevista. Então fica comigo que depois da vinheta vamos ver tudo isso. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Recentemente, Elon Musk falou na conferência anual TED, e ele deu uma entrevista exclusiva ao curador Chris Anderson. E uma das perguntas feitas a Elon foi como ele vê o mundo daqui a 30 anos. É de conhecimento de todos que, segundo alguns cientistas, se não reduzirmos a quantidade de gases que causam o efeito estufa até 2050, enfrentaremos um desastre climático global. E Elon Musk disse que ele vê a solução para esse problema com três pilares importantes. Energia sustentável com fontes renováveis, baterias estacionárias para armazenar esta energia e transportes elétricos. É claro que existem problemas para serem solucionados nesta ideia. Carros e barcos não são novidades serem movidos à eletricidade. Mas o desenvolvimento de aeronaves de transporte em massa, apesar de estar em curso, o progresso atual ainda é insuficiente. E com toda a nossa tecnologia atual, construir foguetes movidos à eletricidade é impossível. E pensando nisso, Elon Musk incluiu em sua solução usar energia renovável para produzir 100% dos combustíveis de foguete. Segundo o bilionário, as estimativas do consumo mundial de energia em um futuro próximo está na casa dos 300 terawatts hora. E isso leva em consideração todos os tipos de consumo. A mais nova fábrica gigawatts no Texas é a maior do mundo em termos de produção de baterias. Mas mesmo assim, é muito pouco diante da demanda atual do mundo. Precisaria serem construídas milhares dessas usinas em todo o planeta para o atual consumo. Mas ao mesmo tempo que a produção das baterias possa ser dimensionada para a quantidade necessária, surge um outro problema. As baterias têm vida útil e depois elas precisam ser descartadas. E segundo Elon Musk, esse problema já tem solução. Um grande exemplo vem de um antigo diretor técnico da Tesla. O JB Straubel. Ele fundou a startup Redwood Materials e criou um processo de reciclagem de baterias onde praticamente nenhum elemento da bateria se perde. A Tesla, sabendo da enorme demanda por energia renovável no planeta, quer e vai expandir a sua produção de baterias. E foi deixado no ar por Elon Musk que a Tesla pode até mesmo começar a extrair o lítio por conta própria. Porque o valor deste material subiu para níveis exorbitantes nos últimos anos. E até 2050, muita coisa vai mudar neste mercado. Elon Musk garantiu na entrevista que os carros 100% autônomos da Tesla estão chegando. E provavelmente aparecerão nas estradas ainda este ano. Esse otimismo apresentado pelo homem mais rico do mundo inspira as conquistas das suas empresas. E isso inclui o desenvolvimento de um sistema de condução totalmente independente de um humano no volante. Elon disse que para resolver as questões relacionadas à direção 100% autônoma, é necessário resolver um problema relacionado à inteligência artificial. Por exemplo, sinais e faixas de trânsito são feitos para o olho humano e o sistema nervoso do nosso cérebro. E fazer uma máquina trabalhar lendo as regras de trânsito no mundo físico requer câmeras e redes neurais que são semelhantes aos sistemas biológicos. E segundo Elon Musk, este sistema está prestes a ser completado. Isso vai tornar os carros da Tesla com capacidade de superar as reações de um motorista humano. E quando perguntado por que isso não aconteceu antes, Elon respondeu dizendo que, No início, os engenheiros da empresa trabalharam construindo um sistema baseado no reconhecimento das imagens individuais. Mas uma imagem pode ser interpretada de forma ambígua. E após esse equívoco, os desenvolvedores começaram a usar vídeos curtos com duração de apenas alguns segundos. A ideia era tornar o contexto da situação o mais compreensível possível. Depois disso, trabalharam na sincronia de todas as oito câmeras do carro para que elas pudessem ver simultaneamente e tivessem um quadro geral de todas as possíveis situações. Daí, eles adicionaram na equação a dimensão tempo. Algo que é extremamente difícil de se fazer em termos de software. Mas de acordo com Elon, a equipe da Tesla trabalhou duro e teve êxito na criação desse complexo sistema e avançaram no projeto. O resultado é que agora, a IA obtém um modelo tridimensional dos objetos ao seu redor. E com isso, ela consegue identificar o que são e em qual velocidade eles estão se deslocando. Agora que atingiram esse nível de desenvolvimento, os engenheiros estão focados em resolver a última parte do problema, que é fazer o algoritmo antever um possível comportamento aleatório de todos os objetos ao seu redor. Atualmente, a direção autônoma está sendo testada por mais de 100 mil pessoas. E o próprio Elon Musk está entre essas pessoas. Ele faz isso com o seu Tesla nas ruas e estradas do Texas. Um exemplo de como essa tecnologia é promissora pode ser visto em um vídeo do Roly Mars Catalog, que registrou uma viagem de 600 quilômetros de São Francisco a Los Angeles, usando o piloto automático sem nenhum contratempo. O trajeto todo foi feito em 7 horas. E o vídeo enfatiza que o sistema do Tesla reconhece com precisão as faixas e os outros usuários na estrada. Além de também se sair muito bem diante das situações e reage a elas de acordo com o programado. Este sistema testado já tem um ano. E segundo o Elon Musk, até hoje, não existe um único relato de acidente. A picape Cybertruck é um dos ou o mais esperado veículo da Tesla. E é claro que esse tema seria inserido na entrevista de Elon Musk. Ele deu informações interessantes dizendo que o Cybertruck será concluído ainda este ano. E a sua produção em massa finalmente começará em 2023. A versão de pré-venda mostra o carro com espelhos retrovisores nas laterais e um enorme limpador no para-brisas. E este provavelmente será substituído por uma versão menos poluída aos olhos. Ou até mesmo substituído por um limpador a laser. Os faróis e lanternas traseiras também já não são as mesmas vistas no início do projeto. A janela traseira agora está mais baixa. As maçanetas nas portas sumiram e deram lugar a um sistema que permite abri-las automaticamente na presença do proprietário. A Starship, nave espacial da SpaceX, uma das muitas empresas de Elon Musk, também foi colocada na pauta de assuntos. E essa é a nave que Elon pretende enviar os primeiros humanos para colonizar Marte ainda nesta década. Ele disse que uma tentativa de lançamento orbital ainda levará vários meses. E após o sucesso, naves serão enviadas com equipamentos para preparar a chegada dos primeiros humanos. E na próxima década, mil naves totalmente reutilizáveis voarão a cada dois meses levando 100 pessoas em cada. Isso tudo para concluir o ambicioso plano de Elon Musk de construir uma cidade autossuficiente em Marte. E uma passagem em uma dessas naves com destino ao planeta vermelho vai custar cerca de 100 mil dólares. Fazendo um cálculo rápido aqui, se eu vender um rim e produzir um vídeo a cada hora, talvez em 20 anos eu tenha essa grana para uma passagem. O problema é que deve ter uma passagem só de ida, hein? Elon Musk sempre deixou claro que o seu maior receio com relação à tecnologia é a criação de uma IA autoconsciente. E que nós deveríamos ter um plano B, caso as coisas saiam do controle. Seria o chip cerebral da Neuralink esse plano B? Segundo Elon Musk, o Neuralink realmente poderia proteger a humanidade em um cenário destes. E a sua empresa segue aguardando a liberação dos órgãos regulatórios para iniciar os testes em humanos. Eu não vou me estender muito nos detalhes do chip, porque nós acabamos de lançar um vídeo específico sobre o Neuralink. Se você ainda não viu, eu vou deixar a sugestão na tela final deste vídeo aqui. Mas Elon Musk disse que ele acredita na possibilidade de ser totalmente possível conectar a mente humana à inteligência artificial no futuro. E dessa forma, garantir uma chance de sobrevivência caso a IA se volte contra os humanos. Depois de muitas declarações de Elon Musk sobre o futuro tecnológico em que a humanidade está caminhando, Chris Anderson perguntou ao CEO da Tesla o porquê de criar um robô humanoide, levando em conta que nenhuma empresa teve real sucesso nessa área, nem mesmo a Boston Dynamics. Já que apesar de o seu robô Atlas ser impressionante, ele não trabalha de forma autônoma. Ele é controlado remotamente. Elon respondeu dizendo que quando se cria uma inteligência artificial para um automóvel, se percebe que não é difícil transferi-la para um robô que seja funcional no mundo real. E que é perfeitamente possível criar um projeto de sucesso. E ele citou o sucesso da Boston Dynamics na criação de robôs. E reiterou que a maior dificuldade seria criar a IA para controlar o robô. E isso a Tesla já tem. Embora os que são do contra acabem dizendo que é mais fácil um robô de quatro rodas navegar por estradas que são todas marcadas e sinalizadas, do que um robô humanoide se locomover em um espaço não estruturado de uma casa ou empresa, Elon disse que essas variáveis quase não importam. Já que os robôs não andarão a velocidades altas como os carros. Ele enfatizou que o robô será totalmente seguro para os humanos. E que terá proteção contra supostos ataques externos por pessoas mal intencionadas. E é claro que o Chris Anderson perguntou sobre a data em que nós veremos o Tesla Bot funcional. Elon respondeu que um protótipo será visto ainda este ano. E um modelo útil em 2023 ou 2024. Mas uma produção em escala comercial ainda levará uns 10 anos. Isso devido ao alto custo de produção, que nesse início será elevado e vai barateando ao longo dos anos. O modelo do robô possui 1,72m de altura, pesa 57kg e terá a capacidade de andar a uma velocidade de 8km por hora e carregar pesos de até 70kg. O projeto prevê oito câmeras e sensores LiDAR incorporados ao robô para que ele possa navegar pelo ambiente. Tudo isso será controlado por uma IA de última geração. Elon Musk concluiu esse assunto dizendo que, em 2050, a maioria das casas provavelmente terá robôs humanoides. E que o Tesla Bot custará menos que um carro Tesla. Segundo ele, os robôs serão responsáveis pela limpeza da casa, cozinhar para as famílias e todas as tarefas repetitivas de um lar comum. Quando indagado sobre o possível e talvez eminente desemprego causado por esses robôs, Elon não fugiu da pergunta e disse que atualmente a escassez de mão de obra existe aos montes. E que os robôs atuais estão sendo usados para suprir essa real necessidade. E que isso no futuro vai tornar as coisas que nós compramos muito mais baratas. E consequentemente a sociedade vai se beneficiar com tantos robôs que estão trabalhando para o nosso benefício. Elon Musk se mostrou bem otimista com o futuro da humanidade e com o avanço da tecnologia. E você, o que acha sobre o nosso futuro tecnológico? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões, inclusive a do chip Neuralink. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!